18 de maio, quem vai chorar por Araceli? Hoje, completaria 56 anos de idade. Uma criança com 8 anos de idade, que foi drogada, violentada, mantida em cárcere privado durante alguns dias, abusada sexualmente. Hoje, dia 18 de maio, um crime sem solução. Três acusados, condenados na primeira instância e depois absorvidos por 700 laudas escritas por um juiz em vitória do Espírito Santo. Quem vai chorar por Araceli? Hoje, dia de combate do abuso sexual infantil, dia de combate, da exploração sexual, se tornou um marco desde o ano 2000. E eu trago para vocês a reportagem da época sobre quem foi Araceli e como nós hoje estamos combatendo o abuso sexual infantil. Nem o mais imaginoso escritor de romances policiais inventaria um enredo tão fantástico como esse. São mais de 500 personagens num processo com mais de 20 volumes e cerca de 5 mil páginas de depoimentos e outras provas. Uma história difícil de reconstituir, porque as pessoas têm medo de falar ou se dizem, e até estão, proibidas. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda nove anos de idade. Todos os dias, saía às quatro e meia da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elal para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4h10, para que pudesse tomar o ônibus de 4h30. No dia do desaparecimento, 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4h10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4h30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar Fronteiro, ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque se vier a sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, para psicólogos e videntes, garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer, para a opinião pública, no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. O que você viu? Bom, de longe não estava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci, que era um corpo que estava aqui. Aí eu fui chamar o papai para ver. O que você disse para o teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado, dentes e outras partes. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sanchez, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna. Chegou-se mais à conclusão, através das pesquisas, que ela foi submetida a uma intoxicação exógena por barbitúrico. E como a comprovação de manchas equimóticas praticadas em travita, foram evidenciadas através de provas estoquímicas de dosagem de ferro e de sangue, pôde-se concluir em definitivo que ela havia sido submetida a traumatismos em vida, portanto, afastava-se a hipótese de suicídio ou de acidente. Havia sido, com certeza, homicídio. Nasce, então, o mais polêmico caso policial do Espírito Santo. O assunto vira notícia nacional. Começam as apurações. São tomados depoimentos. Surgem contradições e falta de provas. Nos jornais, quilômetros de linhas são escritas sobre o caso Araceli. Mas as dúvidas são muitas. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho, Dantinho, 23, e Paulo Elal, de 27, são os acusados pela morte, rapto, indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. Segundo a polícia, Araceli foi sequestrada por Paulo Elal na saída da escola e levada para este restaurante da família Michelini. Aqui, a menina teria ficado presa alguns dias no sótão, sendo drogada e violentada por Elal e Dantinho, com a conivência do pai deste. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para um hospital, onde já chegou morta. Depois, ainda dentro desta versão da polícia, Elal, Dante e Dantinho resolveram jogar o corpo num terreno perto do hospital e desfigurá-lo com ácido para dificultar a identificação. O Paulo Elal é uma pessoa com bastante cultura, uma formação educacional que o comum dos jovens da época dele não tinha, não. Ele sabia se conduzir, tinha educação. Ele não era um tolo. Qual a sua participação no caso Araceli? Nenhuma. Não participei de nada, absolutamente. Já que você não participou, então como é que você explica todas essas acusações? Eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Como você conheceu o Paulo Elal? Eu conheci o Paulo Elal apenas de vista. O relacionamento pessoal aconteceu aqui dentro da cela. O meu envolvimento no caso Araceli prende-se à amizade que eu tinha com alguns elementos da polícia e um jornal que noticiou que eu estaria sendo ouvido como suspeito do rapto. Embora esse jornal no dia seguinte tenha desmentido essa notícia, ficou aquela imagem. Posteriormente, quando tentaram me incriminar como não teriam condições pela idade que eu tenho, pelos conhecimentos que eu tenho que ninguém acreditaria, transferiram então essa incriminação para meu filho. Os três acusados pertencem a duas das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do Estado com interesses também na indústria e no comércio. Os Elal estão entre os maiores comerciantes com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. Jovens ricos jamais alguém podia imaginar que estivesse envolvido com crimes como no caso Araceli. E bastava uma palavra deles, os advogados se carregavam de enfeitar e eles eram inocentes. O Dante Michelini pai pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado dois dias no sótão do seu bar em Cambori. Contra os dois, o Elal e Dante Filho pesa contra eles a acusação de haverem os dois ministrado a infeliz desditosa menor tóxico, substância tóxica e haverem ainda de maneira violenta mantido congresso carnal com a infeliz menina. Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia como o capitão Manuel Araújo. Em certa ocasião, chegou a apresentar um fragmento de tecido que seria da saia de Araceli e que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pichin, um jovem que morrera meses antes e que seria então o assassino de Araceli. Durante as intermináveis investigações do crime aconteceu de tudo. denúncias de subornos de policiais, de álibis forjados e até o assassinato de testemunhas. Nesse tempo era tudo muito precário. A polícia como personagem principal e no geral protagonista é que mandava e desmandava. Então era muito difícil saber quem matou quem. Nestes quatro anos e meio pelo menos mais quatro mortes foram justa ou injustamente relacionadas com este caso. A primeira dessas mortes foi a de Fortunato Pichin Neto de 17 anos que morreu no dia 24 de abril de 73 no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da menina. O pai de Fortunato Constantino Pichin disse que nunca suspeitou de nada até ser chamado por um delegado da Polícia Federal Lincoln Almeida que lhe teria dito que tentavam responsabilizar Fortunato pela morte de Araceli para inocentar Paulo Elal e Dantinho Miquelini. Essas diligências visariam confundir a polícia e afastá-la do rumo certo. A segunda morte foi a de Jorge de Barros Miquelini irmão de Dante e tio de Dantinho Miquelini. Jorge que também chegou a participar de diligências policiais teria sido visto várias vezes em companhia de Dona Lola mãe de Araceli no bar franciscano. As outras duas mortes são as do sargento da polícia militar José Homero Dias e do traficante de tóxicos José Paulo de Souza mais conhecido como Paulinho Boca Negra. O sargento Homero que era do serviço secreto da PM participava das investigações sobre a morte de Araceli até o dia em que recebeu ordem para prender Boca Negra e outro marginal Capetinha na Ilha do Príncipe. Ele às chegava em casa revoltado com o fato da criança ter desaparecido e que não aparecia devido o custo criminoso entendeu só achava assim às vezes ele falasse um pouco aqui na terra o mandava era o dinheiro Ele fazia referência a pessoas de alta sociedade ou só dizia que tinha gente grande envolvida nisso A senhora achava que já tinha descoberto os criminosos Da senhora a impressão que a senhora tinha Eu acho que sim Mais tarde o deputado Clério Falcão do MDB que passara da Câmara Municipal à Assembleia prometendo resolver o mistério da morte da menina pediu a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a história dizia o deputado haver sido informado por um investigador de polícia na presença de outro deputado de que os assassinos eram Dantinho e Paulo o parlamentar e investigador desmentiram ameaças de morte eu tive várias fui ameaçado pelo telefone eu recebi várias cartas anônimas então a ponto de um cidadão Cláudio Michelini vir à minha casa para me matar centenas centenas de pessoas foram assistir ao interrogatório de Dante Barros Michelini o pai Dantinho o filho e Paulo Elau o clima na cidade é de tensão por isto o juiz da terceira vara criminal Hilton Sili pediu que o policiamento no fórum fosse reforçado o interrogatório começou com uma hora de atraso e teve que ser interrompido várias vezes pelo juiz que pedia silêncio o primeiro a depor foi Paulo O senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor O senhor conhece o senhor Paulo o outro acusado o Tante de Vito Michelini o Tantinho? Não eu conheço a família Michelini de nome conhecia de nome a família Michelini agora ele não conheço Ela preparava as comidas a comida que seria dada a uma pessoa doente que se encontraria no sótão do franciscano O senhor conheceu a vítima Araceli Cabreira Sanches? Não Em Vitória no Espírito Santo a justiça condenou hoje os assassinos da menina Araceli julgo procedente em parte a denúncia para condenar como condenado tem os acusados Paulo Constantin Lau e Dante Brito Michelini ao cumprimento cada um da pena de 18 anos de reclusão e multa de 18 mil cruzeiros sujeitando os ainda ao pagamento das custas processuais em proporção E B Dante de Barros Michelini ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão Doutor Cílio por que o senhor condenou os réus? Provada a materialidade e autoria através não só da farta prova testemunhal mas também e sobretudo da prova indiciária que é chamada prova artificial indireta ou circunstancial Baseada em indícios? Baseada em indícios veementes, graves, sérios em imperfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal E no caso de recurso pela defesa o senhor acredita que o tribunal manterá a sentença? Bem, isso cada cabeça é uma sentença Lá é um outro juízo e pela lei orgânica da magistratura nacional nenhum juiz pode manifestar a sua opinião sobre qualquer processo pendente de julgamento seu ou de um colega qualquer O senhor os condenou hoje cedo mas eles ainda estão em liberdade por que? Foi aplicada a lei Fleury? Perfeitamente Eu facultei aos réus o benefício previsto no artigo 594 do Código de Processo Penal que diz o seguinte Os réus para apelarem terão que recolher-se à prisão salvo isto é exceto se forem primários e tiverem bons antecedentes Ora a primariedade defluiu do bojo dos autos as folhas penais deles não registraram quaisquer antecedentes judiciários e os antecedentes os informes dos autos em grande parte não lhes desfavoreceram de maneira que eu concedi a eles esse benefício legal Uma pergunta que está todo mundo fazendo é por que um crime tão bárbaro foi julgado em juízo singular e não por um júri popular Pelo seguinte porque ele foi denunciado os réus foram denunciados como incursos nas ações previstas no artigo 219 combinado com 222 223 paráculo único 224 letra A e 226 inciso primeiro isso quer dizer o seguinte o crime de rapto qualificado pelo resultado morte então esse delito é da natureza é da competência do juiz singular e não do tribunal popular do júri porque o rapto foi para fins de libidinagem satisfazerem a concupiscência de maneira que nesse caso a competência do juiz singular juiz tolgado juiz de direito e não do tribunal popular do júri agora se ele tivesse digamos ceifado a vida da vítima para depois então satisfazerem a sua concupiscência praticarem com ela atos de libidinagem que segundo Nelson Hungria só um sábio como faria aí sim a competência seria do tribunal popular do júri seria um crime doloso contra a vida passados 18 anos o caso volta às manchetes os principais acusados Paulo Elal Dante de Barros Michelini e seu filho Dante de Brito Michelini são absolvidos pela justiça a sentença tem 747 páginas e o juiz concluiu que absorveu os três por não existir nos autos prova alguma contra os acusados doutor Paulo Coppolillo não quis gravar entrevistas por motivos de segurança ele explicou reservadamente que levou quatro anos estudando o processo e escrevendo a sentença o juiz explicou para a imprensa que Araceli provavelmente foi vítima de um crime sexual simples no qual usaram uma provável dose excessiva de barbitúrico estes 29 volumes sobre o assassinato da menor Araceli poderão ser arquivados caso nenhum membro do ministério público recorra ao tribunal de justiça contra a sentença de doutor Coppolillo não está agradecido a essa essa fagulha divina que iluminou o nosso juiz mas todo mundo sabe do peso que continua ainda das críticas que ainda continuam a ser feitas das ofensas das agressões até minhas netas são agredidas no colégio quando há qualquer desavença colegial pelas suas colegas citando o famoso caso Araceli nos últimos 18 anos o caso Araceli foi a pedra no sapato da polícia e da justiça do Espírito Santo a opinião pública sempre acompanhou tudo muito de perto e com muito interesse a imprensa também teve papel marcante mas apesar de tudo que foi escrito de tudo que foi dito e da recente decisão da justiça de absorver os principais acusados duas dúvidas ainda ficam no ar quem matou Araceli e por que matou a gente tem aquela lembrança da minha irmã como eu tenho até hoje e assim não gosto muito de falar eu não gosto muito sabe porque vem muita lembrança sabe lembrança da minha irmã quando a gente convivia eu sinto muito saudade apesar de todo esse tempo eu sempre eu acho que não passa um dia que eu não penso nela todos os dias eu não penso nela eu fico muito louco emocionado a minha irmã era uma menina muito doce muito inocente você tá me entendendo uma criança assim né pra idade dela normal ela tinha ia completar nove anos ela era bem novinha e muito assim cercada de muito cuidado né em casa eu por ser o mais velho né tinha muito muito carinho com ela muita né eu não tinha outro irmão o irmão era ela né então a gente apesar de ser menino e menina a gente né convivia muito bem meus pais minha mãe né meu pai minha mãe principalmente meu pai era muito dengoso com ela por ela ser menina ser a caçula a gente nunca nunca mais a gente conversou sobre minha irmã a gente não conversa esse assunto entendeu eu eu tenho dois filhos eu nunca conversei isso com meus filhos nunca falei nada entendeu eu não eu não gosto muito de conversar sobre isso sabe não tem a minha esposa tal ela sabe disso então esse assunto assim com a minha mãe eu nunca conversei com ela porque eu sei que é muito dolorido pra ela o resto a gente ficar guardando essa amargura sabe dentro do coração isso não faz bem entendeu só te leva pra pra né um sentimento de de raiva de derrota de sabe isso o que eu guardo é as lembranças boas da minha irmã isso é que eu paro às vezes às vezes eu me me ponho a pensar assim e tentar entender o porquê o porquê disso como que uma pessoa pode pegar uma criança você tá me entendendo e fazer semelhante maldade você tá me entendendo eu não sei o que o que eu eu acredito que essa pessoa deve ter sofrido muito na vida porque eu não acredito que uma pessoa ao fazer isso possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo você tá me entendendo porque se foram essas pessoas né o Paulo Lelau o Dante Michelino ou quem quer que tenha sido eu eu fico pensando eles devem ter casado ter filho como que eles olham os filhos deles você tá me entendendo como como que eles podem olhar assim na no rosto entendeu agora eu não sei eu eu acredito muito em Deus você tá me entendendo eu acho que a justiça dos homens falha entendeu falha tem muitos erros vai falhar sempre mas a justiça de Deus essa aí não tem jeito então eu sabe procuro deixar isso a um lado entendeu deixar na mão de Deus porque se os homens não deram jeito Deus vai dar conta disso entendeu